Oi pessoal, tudo bem? Voltei com o TechCast aqui do techzoom.com.br Se você curte a nossa página no Facebook deve estar sabendo do assunto de hoje Que é como criar um site em PHP com administração, mas sem utilizar banco de dados Então a ideia é mostrar como que você cria um site completinho, bonitinho Com uma administração bacana e bem simples, mas que não precisa de banco de dados para rodar Então é um site completo, bonitão, é um CMS, só que ele grava todas as informações em arquivos dentro do seu servidor Se você sobe uma imagem ou sobe um texto, ele não vai salvar isso no banco de dados Ele vai salvar num arquivo que você via FTP ou localhost ali pelo Windows Explorer Você vai lá e vê o arquivo, edita ele, enfim Você não precisa nem de MySQL, nem de Postgre, nem de nada para rodar o CMS, para rodar o seu site com administração E o CMS, o script PHP que a gente vai utilizar para fazer isso é o Time CMS Então ele é um gerenciador de conteúdo bem simples, ele é pequenininho A gente vai baixar ele aqui em minutos, em segundos Ele vai fazer a instalação que também não tem instalação Você jogou no servidor, descompactou o arquivo zip que você baixa Ele já está pronto para uso Mas eu vou dar umas dicas de como você edita, como você mexe no layout Para você poder criar um site aí personalizado Tem um botão de download da última versão, a gente clica lá Vamos salvar já na pasta www, vamos deixar de salvar Bem rapidinho, ele tem menos de 1 MB, de tão simples que ele é Ele tem menos de 1 MB, então eu acho que você vai adorar este CMS, este gerenciador de conteúdo Baixou aqui, a versão 1.4 é a última Disponível, vamos dar dois cliques aqui para expandir Expandiu, vamos só trocar o nome da pasta Vamos deixar Time, tudo minúsculo, só Time, que é mais fácil para a gente encontrar Por quê? Porque eu vou acessar localhost.com.br para cair aqui Então, você está vendo? Isso aqui são os arquivos do gerenciador de conteúdo do Time CMS Que não utiliza banco de dados Então vamos lá, agora a gente vai acessar localhost Deixa eu apagar o resto que está aqui Barra Tiny, que é o nome da pasta que eu dei lá Lembra, eu renomeei como Tiny aqui É o que eu vou chamar aqui no meu localhost Dou Enter, caiu, está instalado Não tem instalação, é isso aqui Você já está pronto para utilizar o seu site com administração Desenvolvido em PHP, mas que não usa banco de dados Então, para acessar a administração, localhost.com.br Caso você suba ao site, porque muito provavelmente se alguém já conhece o sistema Vai hackear o seu conteúdo aí, vai detonar o seu site Então, toma cuidado com isso aqui A primeira coisa que você tem que fazer depois que você instalar o Tiny É mudar o login, ou pelo menos a senha Como eu não vou fazer isso agora, caiu aqui Você clica aqui no nome do Tiny Aqui no título Ele volta para a home do admin E se você clicar aqui em visit Ele vai para o front-end, para o site Só para mostrar como ele é simples Aqui é onde você cria esse primeiro ícone Você cria páginas E o segundo ícone É onde você vê todas as páginas que já estão criadas Nesse caso só tem a home Eu venho aqui e só tenho a home Então, vou fazer o seguinte, vou criar uma página para você ver como é fácil fazer isso Clica no primeiro ícone Vamos por uma página aqui sobre Teste E aqui ele pergunta se eu quero salvar como um rascunho Ou se eu quero já publicar no site Eu quero publicar no site Então, publish to site Save page Salvou, está vendo? Você vem aqui só para exemplificar Vamos ver as páginas que tem Tem uma página nova aqui que chama sobre Que é a que a gente acabou de criar Eu venho aqui no meu front Dou um atualizado e olha aqui Ele já coloca no menu automaticamente Então, é isso aqui É muito simples O site é isso aqui Ele tem uma administração Que você cria o seu conteúdo E você altera conforme você quer E ele já coloca tudo no front Ele já vai publicando Daí você fala Ah, mas e aí? Se eu quiser editar, está tudo em inglês aqui O conteúdo está em inglês Mas a administração é tão simples Que eu acho que nem compensa traduzir E você não vai encontrar uma tradução A não ser que você faça uma Mas daí você tem que editar os códigos Direto no código, os arquivos PHP Para fazer isso E deixar em português Mas é algo que você nem precisa se preocupar Porque é tão simples Que eu acho que você não vai precisar perder tempo com isso A não ser que você queira passar isso para um cliente Daí é legal você traduz Mas aí você traduz do seu jeito Coloca lá a nomenclatura Que o seu cliente entenda Daí é interessante Só para entender como a gente edita Bem-vindo Estava em inglês Agora eu coloquei em português Salvei Vamos lá na home E já alterou aqui Você fala Ah, mas como assim? Ele está alterando? Você está mexendo na administração? Onde que ele está salvando isso Se não é no banco de dados? Então vamos lá no diretório Na raiz dos arquivos do Tiny CMS E você vai ver que tem um Uma pasta aqui chamada TPL E é aqui que ele salva Todos os HTML Todas as suas páginas Que você está criando aqui Na administração Então são páginas HTML comuns Então eu vou pegar e vou fazer o seguinte Eu vou abrir ela aqui no Dreamweaver Abrindo o Dreamweaver Também não H2 do bem-vindo Um P do texto Deixa eu ver lá O P do texto E link aqui no meio Que é esse link Document Document Documentation Que está aqui Então é como A única coisa Você pode fazer esse site inteiro Em HTML E depois subir o conteúdo Que ele vai reconhecer O PHP vai interpretar Que é uma página nova E vai criar Se você quer criar um site simples Ele é um CMS Um gerenciador de conteúdo Muito bom E muito simples É lógico Não vai dar para você criar um site Com todos aqueles componentes E módulos Que o Junla tem Mas se é para algo simples E rápido O Tiny CMS É a solução ideal Para você Aí você fala Mas eu quero mudar o layout Como que eu faço Aqui também Na mesma pasta No TPL Tem esse WSL Ponto TPL Vamos abrir ele também Com o Dreamweaver Para você entender Aonde você Edita O código HTML E é Neste arquivo Como eu falei WSL Ponto TPL É um Arquivo de template Que é onde você Monta a cara Do seu site Caso você não goste Desta aqui Que está aqui Ela é bem simples Então de repente É legal você trocar Tirar fundo Mudar o menu Colocar de lado Daí você fala Mas como eu faço isso Como eu mudo o menu Então eu vou mudar o menu Só de lugar Só para você entender Está vendo Essa aqui é a div Aonde ele chama o menu Então eu vou tirar ela daqui E vou colocar ela Aqui em cima No primeiro Lugar Depois Desta div Que é a div Que centraliza o layout Que comanda todo o layout Vamos lá Mudei né Você viu que eu não tive Que fazer nada Eu só salvei o arquivo Mudei a posição E salvei o arquivo E olha lá O menu subiu Ou seja Se você tem um layout Em HTML Você vai conseguir adaptá-lo Para o time CMS Tipo em um dia Ou até menos Depende do seu conhecimento E daí você pode Colocar o menu do lado Colocar o menu embaixo Você pode brincar à vontade E aqui na administração Você tem todas essas opções Aqui ó Você consegue subir uma imagem Você consegue colocar um link Criar uma tabela Mudar a fonte As cores Pode brincar à vontade Que ele vai aceitar E vai funcionar Eu espero que vocês Tenham gostado Do time CMS Apesar de ser um gerenciador Um script simples Eu acho que vai quebrar O galho de muita gente E eu espero que vocês Realmente gostem E utilizem Não deixa de comentar Aqui no YouTube Ou no techzoom.com.br Para eu saber Se vocês estão gostando Ou não Até o próximo vídeo E aí Se inscreva no canal.